Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Tua mão tão pequenas e frias, a tua voz topeçava também Falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, nem sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu uma palavra carinho saninho Não existiu, sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece, sem querer Depois de tudo que eu fiz, eu não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, vira em seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Oh, caba bom Não sei dizer Que maravilha, meu filho! Quem canta essa cantiga aí? Isso é Fernando Mendes Fernando Mendes, o grande Fernando Mendes, rapaz Desconhecida A desconhecida E a tua namorada sabe da história dessa desconhecida aí? Descobri um dia desse Deixou de ser desconhecida Nesse bloco agora, gente, nós vamos receber Vamos receber Lina Ramos Aqui E G3 Samba Lele Uns meninos que estão tocando aí Que vem de uma herança maravilhosa Do meu amigo Edu Bizu Músico de mão cheia desse estado Do meu tempo Tocava junto, a gente cantava por aí Rodando aqui por esse estado E até por esse nordeste Eu vou começar cantando com eles Eu vou começar cantando com o nome dele Eu não sei nem dizer Bom dia, meu filho Bom dia, meu filho Bom dia, bom dia Bom dia, Lázaro do P.O.I Darklan 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 Apresenta logo aí os companheiros aí Todo mundo aí Aí na tua esquerda Quem é? Danilo Dançarino Dançarino Guitarrista Alisson Diego Torpedista Que é baterista Que é baterista Kevin Que toca percussão Xande E no meu contrabaixo André Vocês já estão com quanto tempo já? A gente com essa formação A gente começou agora Tá com 3 meses Tudo é média de 14 anos 17, 20 Por aí Cantando pra essa juventude Cantando pra essa juventude Essa juventude Vamos mostrar o nosso trabalho Aqui no Nossa Terra? Vamos lá, vamos lá G3 Samba Lelê Com vocês aqui no Nossa Terra Vamos começar com a animadinha Uma animadinha da gente Assim, ó Vamos lá 1 2 1 2 2 Suígo Tudo, meu amigo De qualidade Essa é da G3, hein? Vamos lá, senhora E esse é o movimento que você vai gostar Você vai se amarrar E esse é o movimento que você Você vai gostar E vem no ponononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon E esse é o movimento que você vai gostar, você vai se amarrar E esse é o movimento que você, você vai gostar E pororoá, 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 pororoá Pororoá, 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 pororoá Pororoá, 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 pororoá Essa é a da G3, sim! Pororoá, 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 pororoá Pororoá, 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 pororoá E vem o pororoá, vem o pororoá E vem o pororoá, 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 pororoá E pororoá, 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 pororoá Pororo, ha, ha, pororo, ha, ha Rapaz, senta aqui, senta aqui do meu lado aqui Eu nunca escutei um negócio dele de perto, mano Nunca deu certo pra ir no... Como é a festa lá? Vocês vão fazer agora O Bezu tava pedindo fazer um show de vocês aí Um grande evento Essa, Semana Cultural, comunidade ativa lá do nosso bairro Bairro Paca Vorada Vai ter várias atrações, shows humorísticas Tu lembra de alguns nomes? Lázaro, Lázaro do Piauí vai estar lá Me pegar no ar na promessa, sim, quem mais? Vai ter várias bandas É do Bezu É do Bezu, Charles Silva com o show gospel Francis Lopes E quero ver todo mundo lá, curtindo esse evento maravilhoso Vai ter várias bandas, shows humorísticas Do dia 5 ao dia 11, de outubro Dia 5 ao dia 11, qual é o nome da praça? Praça do Parque Alvorada, ali, próxima à Igreja de São Francisco E vai ter lá várias bandas, shows gospel, show de humoristas Uma coisa muito variada, muito eclética E muita gatinha? É, até pra ter Até um pouquinho? Até um pouquinho É verdade, deixa eu falar aqui Como é teu nome? Danilo, como é que tu fica rebolando aí as meninas? O que é que fica pensando? Sensação Como é, mano? Sensação O doutor se lasca e tu é a sensação? É É mesmo Só a condição mesmo Só a condição mesmo Quanto anos tu tem? Então 15 15 anos Tu dança há quanto tempo? Aí dança um ano e meio por aí Tá legal, tá legal Aquele cabelo de porquê tem ali, como é o nome dele? O Kevin Que é baterista Mas tá fazendo esse arranjo aí Pra nós Todo mundo aí tem outra atividade, né? Por enquanto ainda, né? Estudam Né? Os estudos já terminaram Como os harmonia aqui Guitarrista e Outros perderam a coragem Não, não Foi igual aquele O Bizzu não fez assim não Teve um filho que foi dizer Papai, esses meus estudos aí Tá dando um problema danado Eu tô muito ocupado Ele disse Meu filho Se o estudo estiver atrapalhando a sua música Larga o estudo Eu pensei que ele ia dizer Larga Vamos o serviço Manda lá Vamos cantar? Vamos cantar mais uma? E essas cantigas aí são de vocês Algumas, né? Hã? Algumas são de autoria de vocês mesmo Essa que a gente cantou é nossa Como é o nome dela? Pororô Rá Rá É um nome muito bonito Ela é uma lembrança do Pororô Sim, mas é uma poesia muito bonita Esse nome é Pororô Rá Rá Vamos cantar outra aí Vamos cantar outra Vamos lá G3 Samba Lelê Aqui na nossa terra Mais uma nossa Mais uma nossa Nosso terreiro não tem preconceito Prestou, tocou Bora menino Assim ó Essa música é uma mensagem Pra você que está Debaixo astral Eu quero mandar essa mensagem pra você Dizer Pra não desistir dos sonhos Sempre lute com fé E quebre as correntes E comece a voar Porque assim ó Enxugue as lágrimas Quebre as correntes Pra voar Nunca desista dos sonhos Quem vai com fé Vai sempre alcançar Assim ó Assim ó Ao mesmo lugar O que passou já era Não há tempo pra chorar Os inimigos à esquerda cairão Os invejosos à direita sofrerão Pois acredite, tudo pode conquistar Erga a cabeça Seja os sonhos Quebre as correntes Quem vai com fé Vai sempre alcançar Pra aqueles que duvidam do que possa ser Amem-se mais e valorize mais você As pedras que te atrapalham vão virar Uma estrada de vitórias, pode crer A humildade nunca deixa de usar Quem vence, perde, sempre vai recomeçar Se a porta da sua vida nunca se fechar Terá amigos firmes, sempre que se precisar Enxugue as lágrimas, quebre as correntes pra voar Nunca desista dos sonhos, quem vai com fé vai sempre alcançar Enxugue as lágrimas, quebre as correntes pra voar Nunca desista dos sonhos, quem vai com fé vai sempre alcançar Bom dia! Bom dia, Lázaro! Como é que tá o som aí, tá legal? Bom dia, pode mais se divertir? Muito bom! Bom dia, né? A senhora viu a mensagem dele, a mensagem do otimismo? Vi, vi, vi! O que você achou como escritora? Muito bonito, muito bonito É muito bom que as crianças, os jovens de hoje, né? Eles passem pra esse lado aí Porque eles fazendo a oração, poesia e transformando em música Eles estão mostrando pros outros que a música e a poesia Ela pode levar muito mais do que uma mensagem Ela pode tirar essas crianças de algum lugar Assim, o mais perigoso Porque enquanto eles estão dançando, eles estão ouvindo E estão captando a mensagem E as pessoas estão prestando atenção no que eles estão dizendo De uma maneira bem moderna É, bem moderna É a maneira bonita de mostrar o Deus Tá certo Mostrar o Deus dele Parece gospel, eu pensei que fosse Parece gospel Você tá recebendo um elogio aqui de uma das escritoras Vai fazer parte do nosso encontro de poetas em fevereiro Grande abraço pro Degaudio Tá tentando montar esse nosso encontro, né? E ela fez uma, começando o livro dela aqui, terminando o livro Ela diz assim Cá entre nós, um amor é perfeito quando é feito pra caber em nós Lina Ramos Quais são as suas confidências nesse livrinho aqui que você lançou? Bem Que é o livro? É um livro Não são pequenas não, porque eu já vi cada coisa grande aqui dentro Tem muita coisa aí Que trata? Inclusive, já que estávamos falando de oração Eu tenho muita oração poesia aí também Né? Essas orações poesias Ela me trouxe assim De momentos que Eu pensava que eu estava triste Né? Momentos que eu pensava que não ia resolver E no entanto a inspiração vinha e eu fazia a poesia Né? Aquelas dificuldades que eles falaram na música dele É E você não desistiu e que venceu E que venci É Essa dificuldade Tem poesias aí como Morada do Pai Ela foi feita em 92 Em 92 Quando eu ainda estava chorando a morte da minha mãe E sozinha, né? Falar em sua mãe tem que dar uma parada Você é filha da Maria Pangula Repentista Maria Pangula Repentista que o meu querido amigo Que mais entende de repente no Brasil É Pedro Mendes Ribeiro Exaltou como uma O máximo expoente da poesia Vamos botar uma cantiga nessa conversa aqui? Vamos Vamos botar uma cantiga nessa conversa G3 Samba Lelê Balança aqui na Antena 10 A Poderosa que faz TV Do jeito que você gosta Vamos lá Vamos fazer uma música Mais uma da gente Meu guitarista vai começar assim, ó Dá um som maior, som maior Assim, ó Essa música é de um relacionamento meio complicado De o que, rapaz? Relacionamento meio complicado, assim, ó Você é um tipo de mulher Que não chora à toa, nunca volta atrás Que sempre tá de boa na frente dos amigos Que fala e comanda, diz aonde quer ficar Dirige e vai aonde quer Desliga o telefone, diz que é patroa A bolsa da beleza faz a linha dura E todos te elogiam Dizem que você que é a mulher Mais ninguém te acompanha, durona Quando vem pro nosso ninho Que te dengo gostoso, menina Te faço carinho E você se derrete paixão E você se derrete paixão E vira um bebezinho no colo do teu paizão E é assim que eu te trato Com amor, te dei um laço e me amarrei no teu coração Se é bela ou é velha Se é bela ou é velha Eu sempre vou estar com ela Dando amor, carinho e atenção E você se derrete paixão E você se derrete paixão E vira um bebezinho no colo do teu paizão É assim que eu te trato E é assim que eu te trato Com amor, te dei um laço e me amarrei no teu coração Se é bela ou é velha Eu sempre vou estar com ela Dando amor, carinho e atenção E você se derrete paixão E você se derrete paixão E vira um bebezinho no colo do teu paizão E vira um bebezinho no colo do teu paizão E vira um bebezinho no colo do teu paizão Bicho tem um gogol muito bom Obrigado, obrigado G3 Obrigado de coração Obrigado Bisu por trazer os meninos aqui Muito legal a proposta de vocês Muito legal a banda de vocês Lina, obrigado também O seu livro Aqui que eu já tenho um Obrigado por você ter vindo E o microfone é seu pra você falar Só não pode levar o microfone Que tem poucos aqui na casa Pode falar aí alguma mensagem Pros nossos poetas Pra comparecerem ao nosso encontro É, o encontro vai ser em fevereiro E basta entrar no site E procurar poetas e escritores do Piauí Que você vai encontrar Poetas e escritores do Piauí É, legal de estar lá No Facebook também Eles estão preparados Eu não posso falar muito sobre eles Porque eu não faço parte da direção Só o que eu posso informar É que ele está recebendo também Está vendendo as coisas As pessoas, os poetas e não poetas Também podem participar As inscrições estão sendo feitas no site No site Repita aí Poetas e escritores Piauíenses No Facebook Pode entrar e acessar esse nome Que aparece Eu estou muito feliz Eu também De você ter vindo aqui Eu li e conversei com você Adorava as histórias da sua mãe E quero que no outro livro Você traga de novo Aqui pra nós Conversarmos aqui no nosso programa Com certeza Foi um prazer, foi uma honra Conversar e conhecer você Também pra mim Tá bom? Também pra mim Nossa terra, te interessa Nossa terra A gente vai tomar um café E volta daqui a pouquinho Com mais atração Daqui a pouco nós vamos falar De Outubro Rosa E Marinaldo do Forró Tá chegando aí No Congresso Nacional De Forrozeiro E vai bater um papo com a gente Simbora, nossa terra Eu volto já já Não sai daí É um palito Dois palitos Um pra ir E outro pra voltar Obrigado a todos vocês, gente Simbora, Tayro Como é que é? A gente volta já já, hein? Os braços de uma morena quase morram Um belo dia Ainda me lembra o meu cenário de amor O lampião acesa, guarda-roupa, escancarado De um cheirinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar Do cantinho da cama Um rádio a meio volume Cheiro de amor E de pétano e pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alforje de caçador Tem tentação Minha morena me beijando Feita a beira É lua malandinha Vem lá braxinha na telha Fotografando o meu cenário de amor Vai minha filha Uma esteira O sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alforje de caçador De tentação Minha morena me beijando Feita a beira A lua malandinha Pela braxinha na telha Fotografando o meu cenário de amor Oi! Bora nossa terra! É só aqui na Antena 10 A poderosa minha gente Fazendo TV do jeito que você gosta Alores e as pessoas são orenca Áhá demas Até a próxima! Tchau! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau!